É o passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como derivar a arco cosecante da secante de 2x. Bom, para derivar essa função, eu tenho que lembrar primeiro da propriedade de derivação da arco cosecante, que é o quê? Menos u' sobre u vezes a raiz quadrada de u menos 1. Agora, primeiro eu tenho que pegar aqui, nossa, o que é o meu u? Meu u é o secante de 2x. Eu vou ter que derivar o meu u aqui para ter u' derivada aqui da secante de 2x pela regra da cadeia. Vai ser o quê? Duas vezes a secante de 2x vezes tangente de 2x. Duas vezes a secante de 2x vezes tangente de 2x. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo o passo a passo de como se deriva a secante de x, para vocês verem como chega aqui. Neste vídeo aqui, eu vou fazer de forma mais imediata, pela regra da cadeia aqui, para não ficar muito extenso. Agora, eu vou substituir aqui na minha propriedade. Aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Menos u', que é duas vezes secante de 2x vezes tangente de 2x, sobre o valor de u secante de 2x vezes a raiz quadrada de u², portanto, secante de 2x elevado ao quadrado, menos 1. Distribuindo aqui, eu vou ter isso aqui. Menos duas vezes a secante de 2x vezes a tangente de 2x, sobre o secante de 2x. Isto aqui, tem o secante em cima e tem embaixo, eu posso anular. Então, eu vou ficar com menos a tangente de 2x, vezes 2, sobre a raiz quadrada da secante ao quadrado de 2x menos 1. Eu tenho uma relação trigonométrica que me diz que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. E que, portanto, se eu isolo a tangente ao quadrado nela, eu tenho que ela é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Aí, você pode pensar, não, mas aqui é 2x, aqui é x, só que tem o seguinte, essa relação aqui é uma das relações da trigonometria, assim como a relação fundamental, que vale para qualquer ângulo. Não importa se esse ângulo vai ser multiplicado por 1, 2, 3, 5, 10 ou 20. É para qualquer ângulo. Então, isto aqui vai ser igual a quê? A tangente ao quadrado de 2x. Por quê? Aqui não é a secante ao quadrado de 2x menos 1. Bom, tangente ao quadrado de x não é igual a secante ao quadrado de x menos 1? Bom, se isto aqui é igual, a tangente ao quadrado de 2x vai ser igual à secante ao quadrado de 2x menos 1. Portanto, eu posso substituir secante ao quadrado de 2x menos 1 por tangente ao quadrado de 2x. Então, eu vou ter isto aqui, menos 2 vezes a tangente de 2x sobre tangente ao quadrado de 2x menos 2 vezes a tangente de 2x sobre a raiz quadrada de tangente ao quadrado de 2x raiz quadrada de tangente ao quadrado é a própria tangente então vou ficar aqui com tangente de 2x bom dia, boa tarde, boa noite seja bem vindo ao passo a passo, neste vídeo eu vou ensinar como se derivar a arco cosecante da secante de 2x para derivar essa função, primeiro nós precisamos aplicar a propriedade de derivação da cosecante que diz o seguinte, que a derivada da cosecante é igual a menos u linha sobre u vezes a raiz quadrada de u ao quadrado menos 1 o meu u é a secante de 2x o meu u linha vai ser a derivada disso aqui derivada da secante de 2x é 2 vezes a secante de 2x vezes a tangente de x eu vou deixar aqui no card o passo a passo de como se deriva a secante de x para vocês verem como se chega neste resultado aqui aqui eu vou fazer de forma imediata para que o vídeo não fique muito extenso mas para aqueles aí que já conseguem aplicar a regra da cadeia conseguem chegar nisso aqui fácil porque derivada da de fora vezes a de dentro vezes a derivada de dentro vai me dar isso aqui agora prosseguindo eu vou substituir na fórmula então vou ter aqui menos o meu u linha que é isto aqui sobre o meu valor de u secante de 2x vezes a raiz quadrada de u ao quadrado portanto secante de 2x elevado ao quadrado menos 1 isto aqui distribuindo o sinal negativo vou ter isto aqui eu tenho o secante de 2x em cima até embaixo posso anular uma pela outra elevo aqui ao quadrado distribuo então vou levar vou ficar com a secante de 2x ao quadrado esta aqui secante ao quadrado de 2x menos 1 agora eu vou usar de uma relação fundamental da trigonometria de uma relação trigonométrica eu tenho uma relação da trigonometria que diz que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1 portanto se eu isolar a tangente aqui eu tenho que ela é igual que a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x menos 1 isto quer me dizer o que? que eu posso substituir o que eu tenho aqui só que pra substituir vocês podem pensar nossa, mas aqui é a secante de 2x só que não importa por que? porque isto aqui vale pra qualquer ângulo não importa se o ângulo está sendo multiplicado por 2, 5, 10 ou 20 então ó, pra ficar mais fácil pense o seguinte aqui ó tangente ao quadrado de 2 vezes x vai ser igual a secante ao quadrado de 2 vezes x menos 1 portanto eu vou substituir aqui ó secante ao quadrado de 2 vezes x menos 1 por tangente ao quadrado de 2 vezes x isto aqui é igual a isto aqui da mesma forma que isto aqui que a tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1 portanto a tangente ao quadrado de 2x vai ser igual a secante ao quadrado de 2x menos 1 prosseguindo raiz quadrada de tangente ao quadrado é a própria tangente então eu vou ficar aqui ó com tangente de 2x então a resposta vai ser ó menos 2 vezes a tangente de 2x dividido por tangente de 2x isto aqui vai me dar o que? menos 2 esta é a resposta esta é a derivada da arco cosecante da secante de 2x tétendida antes do quadrado de 25 x menos 20x depois do quadrado de 250x vamos fazer o quadrado de 3x